Aê galera da TV VIP SP, estamos esperando vocês aqui no Teatro APCD Pra assistir o espetáculo O Despertar da Primavera Todas as sextas, 21 horas, esperamos vocês Fala galera ligada na TV VIP SP Eu me chamo Ivo Eter, estou aqui com Felipe Bertini e Fernando Maia Pra convidá-los a assistir o espetáculo musical O Despertar da Primavera Quem te quer essa tempo, quem você não vai saber dizer É um espetáculo que fala sobre amor, sobre amizade, sobre o primeiro beijo, a primeira relação sexual É um espetáculo que fala sobre adolescentes, sobre pressão escolar Deste modo, conjuga o verbo louvar Laudo, laudas, laudate, laudamos e laudais? Errado! Ai, eu gosto muito do jeito do Moritz, Tiffel Do Moritz? Credo, eu sim! Ai, ele tem um jeito meio esquisito, mas... Lota o álbum especial dele Mas e vocês, vão na festa de hoje à noite? Ah, eu tenho todo o dever pra fazer Eu não posso, minha mãe disse que eu tenho que ajudar os pobres, mas não me deixe ir a festas em lugares assim Eu espero que quando eu me casar, eu arranje um pretendente bem rico, bem, mas assim poderá vir ao meu casamento Vamos esperar a chuva? Ai, não posso Minha mãe está fazendo um vestido novo Estou tentando convencê-la a me deixar usar o modelo mais... Olha, mãe, está aparecendo um vestido da vó Eu não sei o que dizer, Vengla Eu quero cuidar de você, minha filha As outras meninas tão desagentadas, tão duronas na sua idade Você ao contrário Quem sabe como você será quando estiver mais desenvolvida Começa Não, 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 não Tão vai Um, dois, três, quatro, cinco E com certeza a Absoluta tem uma história muito parecida com a sua Então você não pode deixar de conferir o nosso espetáculo aqui às sextas-feiras no Teatro APCD O Despertar da Primavera Vem despertar com a gente E o tempo vai mostrar Bem lento o que virá Em sonhos, desejos e flores E o vento vai levar A mágoa que ficar Em cores, em chuva e amores E o vento vai levar A mágoa que ficar Em cores, em chuva e amores E o vento vai levar Obrigado Bem lento o que virá Em sonhos, desejos e frutos Glória a Deus!